Fala galera nerd, sejam bem-vindos, hoje vamos trazer pra vocês o unboxing do Revoltech do Woody. Roda a vinheta! Fala galera nerd, estamos de volta e hoje eu unbox dessa incrível peça, como vocês estão vendo aí. É o Woody, é o Woody CFI da Revoltech nº10, como vocês podem ver aí a frente, com uma pose incrível da Toy Story, da Pixar e da Disney. Vamos abrir pra vocês o que vem com ele. Ele vem no velcrozinho aqui pra segurar, vocês podem ver. Chega mais perto. Vem aqui ó, esse rosto aqui que vocês estão vendo aqui que eu estou apontando. Vou abri-lo pra mostrar pra vocês. Vou botar aqui atrás, deixar aqui como sempre. Né? Ela vem nesse material aqui ó, como vocês podem ver. Plástico, bem fechado. Que é ruim que quando você já vai tirar, ele cai. Vamos mostrar aqui pra vocês as peças que acompanham esse Revoltech. Ele tá lá no fundo. Vem esses binóculos. Uma mão pra você colocar esse microfone, com essa mão aberta. Vai servir só pra essa peça ou pra outras peças que você tiver. Olha como ela fica. Esse microfonezinho aqui. Essa mão aqui. Vem essa mão aqui. Vem essa plaquinha pra você colocar. Essa outra mão aqui. Essa mão, o diferencial, que ela vem com um... 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 Um entradazinho que vai entrar aqui ó, nessa parte. Pra colocar ele segurando. Esses binóculos. Então se você quiser, você pode colocar a mão do Buzz Lightyear. E colocar... Vou segurando a mão do Buzz Lightyear. E a famosa Troll Face. Esse Rússio famoso. Esse Troll Face ficou famoso por alguns Instagrams. Pelo St. Love. Pelo Campo Well. Com ele. E o diferencial também dessa peça. Que só vem em peças da Hot Toys. Que é o mexer no olho. E com essa ferramenta eu posso... Fazer olhares diferentes. Vou botar ali. Ver se eu consigo botar ali zumbi. Não, não consigo. Ó, tá. Ele zumbi com o olho. Sem... Sem mostrar o olho. Ó. Então com um olho. E o outro. Tudo isso com essa ferramentazinha aqui. Né? Agora eu vou mostrar pra vocês o detalhe dessa peça aqui. O detalhe da... No pescoço desse lenço. Deixa eu virar ele aqui. Deixa eu tirar o chapéu. Vejo na bota que tem um cactuzinho desenhado aqui. Aqui. O... Guarda a pistola dele. O bolso na calça. Aquela cordinha de puxar. E o lenço... Se mexe. Agora vamos mostrar a articulação dele. A articulação dele, ó. Braço. Eu mexo. Totalmente o braço. Né? Ó. Tem uma articulação no cotovelo. E no punho. Ombro. E punho. Cabeça. Eu tenho a articulação pra cima. Pra baixo. Pro lado. Pro outro lado. Cintura eu tenho. Pra baixo. Pernas. Eu tenho a articulação aqui. Deixa eu levantar os braços dele. Tenho essa articulação. Deixa eu tirar pra vocês. Tenho essa articulação. Aqui. Abaixo da cintura. Tenho a articulação. No joelho. Tenho essa articulação. No pé. Essa articulação que ele roda. Ó. Tenho a articulação pra frente. E pra trás. E tenho essa articulação. Que ele gira. O pé. Agora eu vou mostrar pra vocês. Como substituir. Trocar. Trocar as mãos. Eu venho aqui. Vou puxar. Ele vai sair. Saiu. Rápido. Fácil. Ele tem. Esse pitoquinho aqui. Que vocês estão vendo. E vou colocar a mão. Vou colocar o chapéu dele. Vou colocar o chapéu dele. Onde está o lenço. E vou mostrar pra vocês agora. A substituição. Do rosto. Puxei. De fácil saída. Saiu fácil. E vou colocar a trofez. Olha o encaixe. Esse. Essa parte branca. Vai encaixar aqui. Nessa partezinha aqui. Estou encaixando ele. Pronto. Comparar um xerife com outro xerife. Que é o Cavaleiro Solitário. Da NECA. Certo? Vocês podem ver a diferença. Entre os dois xerifes. Um da Revotec. Que é o xerife Wood. E o outro é o da Revotec. Ou da NECA. O xerife. E do Cavaleiro Solitário. Vocês podem ver a comparação. Da altura. Certo? A diferença de um para o outro. Valeu. Espero que vocês tenham gostado desse unboxing. Se inscreve no nosso canal. Comenta. Compartilha nas suas redes sociais. E que a força esteja com vocês. E que estão no nosso canal. E que o corem está no nosso canal.